E aí galera, a gia pimenta, ela é vermelha, tá vendo por trás assim ó, rocochona, dá um frito hein, mas como não pode, não pode comer, aí eu vou soltar aqui num brejo perto de casa ó, que é por isso que ela apareceu lá, tá vendo aí, gia pimenta ó A bundona, a bicha aí, as pernona, coxona, com a boca dela ó, é isso aí pessoal, vou soltar aqui pra vocês verem, falou, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo com Zé, ahhh, Zé da Ria